Parafusando ideias, anel interno aí da Praça Cívica, próximo aí a Avenida Goiás, aqui do lado norte aqui, tá? 17 de setembro de 2021, já aí 15 para as 11 da manhã. Estamos aqui, né? Próximo ao Coreto, olha lá. E as obras aqui do BRT Norte Sul a todo vapor. Você que está chegando no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, tá? Aqui no Parafusando Ideias, você é especial. E não esqueça de estar deixando aí o seu like, o seu gostei. Parafusando Ideias, atualizando aí para vocês a todo vapor as obras aí de Goiânia, essa linda capital aí do centro-oeste, que cresce a cada dia mais e mais, em desenvolvimento, modernidade e atualidade. Vamos aí, vamos aí, atualizando Goiânia. Praça Cívica. O centro aí da administração dessa linda capital. E aí o vento chegando aí a 32 km por hora. E a umidade do ar, 25%. Mínima, 19 graus. E máxima da temperatura, 36. E já estamos aí passando de 31 graus. E aí os condutores aí, né, capa flex. E uma caixa aqui de distribuição aí. E aí o vento chegando. E aí o Correio Central, aí na Avenida Tocantins, com o anel aí da Praça Cívica. 17 de setembro de 2021. E aí o Correio Central, aí na Avenida Goiás. Minha Networking. Homens trabalhando. E aqui está concentrado aqui um grande número aí, né, de pedras britas aí. Uma das primeiras camadas aí, sobre aí a Terra Vermelha. BRT Norte Sul. E aí 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 Avenida Aragóia. E aí E aí E aí E aí E aí a Avenida Araguaia Com o anel Da Praça Cívica Parafusando ideias Eu estou fechando aqui mais um vídeo Vamos aí para o próximo vídeo Não esqueça o seu like E assistem os anúncios E vamos que vamos A todo vapor